Uma tecnologia que auxilia as plantas a absorver fósforo desenvolvida pela Embrapa em parceria com a empresa brasileira Bioma já gerou benefícios estimados em 4,2 bilhões ao Brasil desde que foi lançada. Em 2019, o retorno financeiro estimado foi baseado no aumento da produtividade proporcionada pela aplicação do produto que, segundo a Embrapa, impactou na soma de mais de 10 milhões de hectares. Diante desses números e para explicar melhor sobre a tecnologia, a gente conversa ao vivo agora com a pesquisadora da área de microbiologia de solo da Embrapa, Cristiane Paiva. Bem-vinda, Cristiane. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e falar dessa tecnologia. Muito obrigada pela audiência, as pessoas que estão ouvindo. Claro. O Brasil vive aí esse dilema dos insumos. A gente depende de insumos para poder manter a nossa agropecuária pujante e com mais produtividade cada vez mais. Fósforo, potássio, nitrogênio são os elementos necessários para o bom desenvolvimento da planta. Aqui nós estamos falando de fósforo, né? Exatamente. Isso mesmo. O fósforo é um elemento super importante para as lavouras, para as plantas. Ele traz toda a energia, né? Para que a planta floresça, produza grãos, fibras. E ele, no nosso solo brasileiro, a gente tem um grande problema, sabe? A gente tem a formação mineral do nosso solo Brasil tropical, ela retém esse fósforo. Então, a gente tem uns grandes problemas. Por exemplo, o produtor, ele joga 100 quilos de adubo fosfatado e aproveita só 20 quilos. Então, a gente perde muito fósforo. E o fosfato, ele é muito caro, né? Porque ele é importado. Mais de 75%, 80% desse adubo que vem para o Brasil, né? Vem de fora. Então, a gente fica atrelado a uma balança comercial e dependência externa mesmo de questões de abastecimento no país. Que a gente já passou por crises diversas, né? A gente está vendo isso sempre. E o que acontece? Esses micro-organismos da tecnologia da Embrapa, eles facilitam a absorção desse fosfato. Então, são duas bactérias que vão agir ali na raiz, né? São bacilos. E esses bacilos são solubilizadores de fosfato. Então, eles possuem mecanismos próprios, como produção de enzimas, ácidos, substâncias, né? Em geral, que vão fazer com que esse fosfato que fica preso no solo, que está às vezes também na matéria orgânica do solo, seja liberado para a planta numa forma mais acessível, disponível. E assim, o que vai acontecer? A planta, né? A soja, o milho vai produzir mais. E aí você vai ter ganho de produtividade usando um produto biológico, natural, que não agride também o meio ambiente, né? E uma tecnologia brasileira. E hoje a gente já tem aí ela alcançando a Europa, já temos registros na Alemanha, já temos registros no Canadá, nos Estados Unidos. É algo que a gente tem aí muito orgulho, muito prazer de falar, né? Tenho andado pelas fazendas, Brasil aforo, vendo aí as fábricas de bioinsumos que são feitas nas próprias fazendas. Agora, tudo isso demanda investimento e também a quantidade, né? Porque esses experimentos que a gente está falando aqui e esses lançamentos, eles já estão acessíveis ao produtor? Sim, sim. Essa tecnologia, ela já é comercializada aí há cinco anos, né? A gente tem os produtos comerciais, que é o biomofós, o solubifós, que estão acessíveis, podem ser misturados na semente. Nós temos já esses produtos acessíveis ao produtor. Pra essa produção na fazenda, a gente, o Ministério da Agricultura ainda está implementando normas e precisa ainda legalizar. Porque existe muito perigo em você ter uma produção própria, porque existe um grande risco de contaminação. Então, biológico, ele precisa ser produzido na indústria, assim como medicamentos, vacinas. Então, a gente tem uma fiscalização de Anvisa, de Bama, né? No país, bem rigorosa, bem eficiente. Então, pra que isso aconteça nas fazendas, a gente também precisa ter esse mesmo rigor, né? Então, por isso o investimento é muito alto. E às vezes o produtor desanima, porque realmente, né? A técnica, a produção tem que ser muito minuciosa. Você imagina uma bactéria crescer aí assustadoramente nas lavouras, doenças, né? Proliferar, doenças para humanos. Então, realmente, isso ainda está sendo olhado com muito cuidado pelo Ministério da Agricultura, tá? Então, essa legislação ainda está em andamento, né? Não é proibido, pode produzir, mas ainda existem regras a serem seguidas. Então, é isso que eu gostaria de falar. Então, na verdade, o produto, ele está acessível comercial, o produto que é produzido na indústria. Não ainda para ser produzido na fazenda, tá? Respondendo a sua pergunta. A gente tem, na verdade, a lei de bensumos aprovada agora tem as regulamentações. Porque o que acontece é que isso reduz muito o custo de produção nas fazendas, né? Na Bahia, eu estive no Mato Piba, a maioria das fazendas tem suas fábricas muito bem orientadas. A dificuldade é para o pequeno, o médio, porque ele não tem essa tecnologia e nem recursos ainda para isso. Mas com essa nova lei entrando em ação, entrando em aplicação, isso vai tornar a fiscalização eficiente, claro, é importante ter. Mas a gente tem que encontrar formas de poder produzir os nossos bioinsumos e os nossos insumos sem depender tanto de fora. Na verdade, a guerra Rússia-Ucrânia acabou escancarando a dependência do Brasil desses produtos, principalmente daquela região do mundo. E aí o Brasil começou a trabalhar em função da nossa necessidade. A gente também tem muitas entraves, muitas amarras aqui, ambientais, que não permite que a gente explore, por exemplo, potássio, fósforo, no Brasil mesmo, porque estão em regiões, às vezes, difíceis, quer dizer, você tem muitos entraves burocráticos ainda para essa exploração. É importante que a Embrapa atue nesse sentido para tornar essas tecnologias acessíveis a todo mundo, pequenos, médios e grandes. Com certeza, e é isso que a gente tem investido aí, a gente tem trabalhado junto com os produtores, em treinamentos, instruções, a gente está sempre atendendo o pequeno produtor, sim. Essas tecnologias estão disponíveis, esses biológicos, tanto para os grandes, para os pequenos. Então, a Embrapa tem se esforçado nesse sentido, de atender, principalmente, a agricultura familiar. Eu concordo que a gente não pode ter essa dependência externa tão grande, a gente precisa desses biológicos, também para o controle de doença, o controle de pragas. Hoje, existe uma diminuição muito grande do uso de inseticidas, químicos, fungicidas, e a Embrapa tem lançado sempre no mercado esses biológicos eficientes para nematóides, eficientes para alguns fungos e doenças. Então, isso vai facilitar a vida do pequeno produtor, do médio e do grande também. E são produtos de baixo custo, então, assim, não é difícil de um produtor familiar adquirir. E a ideia também é que esses produtos, eles sejam distribuídos via cooperativas, que você tenha ali uma produção dentro de uma cooperativa e haja uma distribuição para os pequenos, que não tem condição, igual você mencionou, às vezes, para eles montarem uma biofábrica na fazenda, o custo é muito elevado, muito difícil, mas numa cooperativa não é difícil. E aí, os cooperados, os associados, eles vão ter acesso a esses biológicos de uma forma mais fácil. Então, é isso que a Embrapa também está antenada e está investindo nessas criações aí, de novos meios para que todos tenham acesso a esses produtos. Nossa, Cristiane, é muito bom vocês aí que estão completando os 51 anos de existência. Nossa Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Coitada, que pena aí com o corte de orçamento. Tomara que sejam sensíveis aí para manter os recursos aí para investimento em pesquisa, porque a gente só é o que é pelo que a Embrapa fez, principalmente, dominando a tecnologia do cerrado, do plantio direto, da rotatividade de cultura e agora dos bioinsumos. Obrigado imensamente pela sua participação aqui. Eu que agradeço e muito obrigada. É um prazer estar aqui e falar com todos. Eu que agradeço. Obrigada. Tá certo, Cristiane Paiva. Obrigada.